Brasa da Fogueira. A cidade de Fagundes foi transformada em um set de gravações do programa Legal. A presença dos atores Regina Cazé e Luiz Fernando Guimarães levou uma multidão de curiosos até o centro da cidade. As gravações incluíam entrevistas com os moradores da cidade sobre as coisas do Nordeste. E até um ataque de cangaceiros foi encenado, tendo como figurantes o grupo de danças folclóricas Tropeiros da Borborema. Outra cena gravada mostrava o ator Luiz Fernando Guimarães tocando com a orquestra sanfônica. Até uma cena que não estava no script acabou sendo gravada. Nas gravações do programa Legal, aqui em Fagundes, uma cena de improviso. Um desafio entre a cantora Elba Ramalho e a atriz Regina Cazé. Elba defendendo o São João de Campina Grande e Regina Cazé, o São João de Caruaru. Os versos do improviso foram escritos pelo governador Ronaldo Cunha Lima. Elba, e essa cena de improviso? Rapaz, improvisar com a Regina Cazé é uma honra, porque pra mim é a maior atriz do Brasil. Eu esqueci de fazer teatro, eu tô tentando me lembrar aqui como é, tô aprendendo com ela de não. Como é que foi improvisar com a Elba? Ah, uma maravilha. Olha, eu me lembro tanto da Elba fazendo teatro. Bem mesmo, ela fazendo o vivo com o Adão Encarnado e tudo. Aí quando o Guelph falou que ia chamar, falei, tudo bem que a Elba vai cantar, mas eu quero fazer uma cena com ela de atriz. Que foi como eu conheci a Elba quando ela chegou no Rio e tudo. Eu achava a Elba maravilhosa de atriz. Tenho até pena dela não atuar mais. E aí eu achei legal, porque deu pra cantar um pouquinho, eu cantando bem mal. Tocando pandeiro, catando cavalo no pandeiro. Mas foi legal, adorei. As cenas na cidade de Fagundes foram dirigidas por Guelha Reis. E na opinião dos atores, este é o melhor programa legal feito por eles. Pra você, como é que vai ser esse programa legal? Ah, vai ser muito legal. Primeiro que a gente gosta muito de festa de São João. E depois que a gente soube desse encontro aqui, julho no Campina Grande. Eu acho que vai ser bom pro programa, acho que o colorido vai ser bonito, vai ser diferente. Acho que vai ser um bom programa legal. A gente ia fazer mais pra frente, agora a gente tá jogando ele pra julho mesmo, pra combinar com a época. Talvez seja até o melhor, tô gostando muito, muito. Sim, é uma homenagem linda que Campina me faz. Eu agradeço as pessoas todas que batalharam pra me dar esse título de cidadã campinense. Eu acho até que eu mereço, porque eu não nasci em Campina, mas eu me criei aqui. Toda a minha história artística e tenho muitas emoções. Sou uma pessoa muito enraizada com essa terra. E fez um grande show. Uma noite de pura emoção. Desde cedo, o Parque do Povo já recebia uma multidão incalculável para ver o show de Elgo Ramalho e a entrega do título de cidadã campinense. Elgo Ramalho chegou no palco do parque às 11 horas da noite, hora que começou a solenidade de entrega do título de cidadã campinense. O título foi entregue pelo prefeito Cássio Cunha Lima e o vereador do Partido Verde, Aristóteles Agra, autor da propositura. O vereador apareceu vestido de cangaceiro para homenagear o Nordeste. Elgo Ramalho mostrou o título para o povo e falou emocionada na condição de nova cidadã campinense. Estou super emocionada. Eu achava que era uma coisa simples, mas pra mim tem um peso enorme. Peso de felicidade, de realização, de concretização, de muitos sonhos que eu realizei e que ainda realizarei em Campina Grande. Campina Grande fica ainda maior com a Elba tendo filha escolhida pelos representantes do povo. Depois da solenidade, a multidão pôde curtir o melhor. O esperado show de Elba Ramalho, um verdadeiro presente de São Pedro. Desde quando as atividades juninas foram abertas em Campina Grande, no último dia 5 de junho, a noite de ontem, sem dúvida, foi a mais movimentada. O Parque do Povo ficou completamente lotado para assistir o show da cantora paraibana Elba Ramalho. Para facilitar, a organização da festa instalou alguns telões. Para atender, campinense e turística queriam acompanhar o show de Elba Ramalho. Antes da apresentação, a cantora recebeu um título de cidadã campinense. E depois, foi só comandar o forró numa noite que quase ninguém ficou parado. O Parque do Povo ficou muito bom. O Parque do Povo ficou muito bom. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elba Ramalho chegou no palco superior do parque às 11 horas da noite, assediada pelos milhares de fãs. Quando ela cumprimentou o público, a multidão delirou. A solenidade de entrega do título de cidadã campinense foi rápida. Ela recebeu a honraria das mãos do prefeito Cássio Guilherme Lima. O vereador do Partido Verde, Aristóteles Agra, autor da propositura, estava vestido de cangaceiro. Elba mostrou o título para o povo e falou emocionada com os novos conterrâneos. E agora Elba, você é campinense de fato e de direito? Cara, eu sou super emocionada. Eu achava que era uma coisa simples, mas pra mim tem um peso enorme. Peso de felicidade, de realização, de concretização, de muitos sonhos que eu realizei e que ainda realizarei em Campina Grande. Depois, o momento mais esperado pelo público, o show de Elba Ramalho, um verdadeiro presente de São Pedro. Ela abriu o show cantando o sucesso São João na Estrada. Outro sucesso, que nem vem vem, contou com a presença do autor, Marcel Melo, no palco. No final, a cantora pediu felicidade urgente e o parque do povo da Lirou numa noite inesquecível. Outro sucesso, que nem vem vem, contou com a presença do autor, Marcel Melo, no palco.